Eu não quero abusar de você Eu sou moderado no meu jeito de ser E finjo de moderno que é só pra te encontrar No fundo eu quero ver aquilo te incendiar Afilito a vida dentro da condição De um soldado tímido por uma razão Me apego logo de primeira a se distrair Me escaldado vivo procurando fugir E eu quero aquilo, por amor aquilo Eu aprendi aquilo, domino ritmo de verão E eu quero aquilo, por amor aquilo Eu aprendi aquilo, domino ritmo de verão Pense que eu não quero abusar de você Eu sou moderado no meu jeito de ser E finjo de moderno que é só pra te encontrar No fundo eu quero ver aquilo te incendiar Afilito a vida dentro da condição De um soldado tímido por uma razão Me apego logo de primeira a se distrair Em escaldado vivo procurando fugir E eu quero aquilo, por amor aquilo Eu aprendi aquilo, domino ritmo de verão E eu quero aquilo, por amor aquilo Eu aprendi aquilo, domino ritmo de verão E eu quero aquilo, por amor aquilo Eu aprendi aquilo, domino ritmo de verão E eu quero aquilo, por amor aquilo Eu aprendi aquilo, domino ritmo de verão Eu aprendi aquilo, domino ritmo de verão E eu quero 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 aquilo, domino ritmo de verão Legenda por Sônia Ruberti